Olá, gente! Hoje estamos aqui para um beijo sobre o nosso momento de leitura. E hoje vamos fazer o São João da Poesia. Você não achou que esteja junino, não é, Bíciane? Claro! Então, hoje a gente vai visitar um poema junino da Paula Bellino. Qual o tema de nosso poema? Dorme, São João. Desde festas juninas, cultura e tradição, rogai por nós, estrelinhas, acordai, acordai, São João. E todas as ovelhinhas da capelinha de Belão. A festa foi anulada, onde dorme São João. O mundo parou, acirando o tempo, devagarinho, chegou. Acorda, menino, acorda, menina. É tempo de despertar. São João está dormindo entre as estrelinhas para nós a buscar. E escreve no céu e escreve no céu, é festa modestinha. A marcada já está. Em breve se vestirar de chita e numa noite bonita, todo mundo vai festejar. dança, Maria, dança, Chico. É São João todo bonito, na noite de alegria, na roda de novo tempo, bem feliz, vai acordar. Paula Belminha Você gostou do nosso poema, menino? Muito feliz. Agora, a gente já recitou o poema e já dançamos bastante. Agora, nós queremos fazer o desafio e dançar aos alunos da escola no seu palco da Calgada. Então, alunos, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o que tipo de alunos que temos? Podem mudar o cenário, podem fazer uma dancinha, vocês podem recitar uma poesia, podem recitar uma poema, podem se arrumar e ficar de juizinho, já é isso aí? Vocês vão ficar à vontade, sejam bem criativos, certo? Tchau!